Música O empreendimento de alto luxo aqui em Vitória acaba de chegar. É o Home Flair Maison, vai impactar a vida das famílias com um verdadeiro resort. Música Marral já é cliente aqui do Home Flair Maison. Bom, me fala um pouquinho sobre essa sua escolha, né? Por que escolher o Home Flair? Na verdade eu gostei do projeto, como eu sou vizinho, moro aqui do lado, eu sempre fiquei namorando de longe o projeto, aí eu tive a curiosidade de vir cá ver. E gostei muito, acho que vai ser muito interessante. Você tem uma família grande, né? São três filhos. O que você achou dessa área de lazer? É gigante, né? Aqui a gente se perde. Dá pra cada um ficar num ponto e aproveitar bastante. É muito grande. Bom, eu acabei aqui de conhecer a Mirella, gente. Ela acabou de assinar o contrato e assinou o contrato do seu imóvel aqui no Home Flair. Fala um pouquinho dessa sensação, né? Tô pegando ela aqui já assim, na hora, fresquinho. Nossa, tô emocionada, tô assim muito empolgada mesmo, porque a gente já vinha conversando sobre isso, eu e meu sócio. É um empreendimento, assim, que em Vitória acredito que não vai ter mais, realmente, qualidade de vida mesmo. Então a gente tá muito feliz com essa nova aquisição e muito ansiosa pra essa obra acabar logo. Nossa, vai ser rápida essa obra, né? Você sabe disso. Isso aqui vai ser tudo muito rápido. Muito rápido. E olha só que bacana, aqui no Home Flair tem um elevador que é food delivery. Sabe o que é isso, gente? É muita inovação. Você não vai precisar descer pra pegar a sua encomenda lá na portaria. Ele vai vir através desse elevador e chegar diretamente aqui no seu apartamento. Demais, né? Qual foi o seu maior, assim, item de decisão mesmo pra escolha do Home Flair? Bom, pra mim, foi a estrutura mesmo do prédio, do empreendimento em si, que é um empreendimento único. Eu acredito que aqui vai ser, não vai existir mais nenhum tipo de empreendimento assim. Você vê o tamanho da brinquedoteca que vai ter aqui, com mais de 150 metros quadrados? Já estamos maravilhados. A brinquedoteca é maravilhosa. A área de lazer é perfeita pra ela. Ela já tá querendo usar, inclusive.